Olá, eu sou Eliana Matos, professora de benzeduras e terapeuta holística, e você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzeduras e poderosas orações que podem te ajudar muito no dia a dia. Hoje nós vamos fazer uma oração muito fofa, muito fofa por causa da situação da pessoa que está precisando dela. Nós vamos fazer uma oração, a Nossa Senhora do Bom Parto. Então, Benza Comigo. Se você já tiver o nome do seu bebê, você já pode fazer essa oração falando o nomezinho dele ou dela. Mas se você não tiver, não tem problema algum, ok? Intencione que é para esse seu filho ou filha que está vindo aí, tá? Peça a Nossa Senhora, faça essa oração para você, mamãe, para o seu filho, inclua também o pai da criança, porque assim fica uma energia familiar, sagrada e abençoada. Você vai pedir para a Nossa Senhora do Bom Parto, essa hora do parto, essa hora pequenina e abençoada, para que o seu bebê chegue ao mundo com saúde, com segurança e que vocês todos fiquem muito bem. Virgem Mãe do Menino Jesus, com a sua proteção maternal, sei que posso ficar mais calma e que tudo vai correr bem. Durante a gravidez e o momento do parto, senhora do bom parto, proteja a mim e ao meu bebê. Confio em vossa bondade infinita e por isso rogo para que acolha a minha prece. Venha em meu socorro no momento de dar a luz e me ofereça o seu amparo milagroso. Virgem Maria, és a protetora das mulheres que concederam as almas enviadas por Deus. Peço proteção antes, durante e após o meu parto. Fortaleça-me com sua fé, amor e saúde, amparada em seu poder e misericórdia. Nossa Senhora do bom parto, mãe de Jesus Cristo e também nossa mãe, rezo com toda a fé para a hora do nascimento do meu bebê. Rezo com toda a fé para que meu parto seja amparado pelo poder e amor de Nossa Senhora do bom parto. Peço para que envie a proteção maternal de todos os seus anjos e que o bebê nasça com saúde. Seja bem-vindo ao mundo e à nossa família. Nossa Senhora do bom parto, auxilia-me. Nossa Senhora do bom parto, amparai-me. Nossa Senhora do bom parto, acolhe a mim e ao meu bebê, sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses ossos, vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gostou? Compartilhe com seus amigos, com suas amigas que serão mamães. Vocês vão me perguntar, eu posso rezar para outra pessoa? Se for sua filha, se for sua nora, se for uma pessoa que você ama muito, faça, faça sim. Mas sugira que ela mesma faça, que se envolva nessa energia de mãe, de Deus mãe, na figura de Nossa Senhora e de Nossa Senhora do bom parto, não é? E que se sinta protegida e que se sinta acolhida. É importante esse acolhimento, essa certeza que está sendo amparada, protegida, não é? Mas sim, você como uma pessoa próxima, pode sim fazer oração para uma querida que esteja aí para dar a luz, ok? Então, compartilhe com suas amigas, que serão vovós, ou que serão mamães, para que elas possam também fazer essa oração. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que sentiu fazendo a oração, o resultado que foi. Conte para nós, vamos aí compartilhar a nossa experiência de rezarmos, especialmente de rezarmos juntas e torcermos para que tudo fique muito bem, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.